Comentário final. Aproveite a sua liberdade emocional de hoje, porque a partir do ano que vem as coisas vão ficar bem mais difíceis. Esclareço. A Associação Psiquiátrica Americana vai rever e vai fazer correr pelo mundo o novo Manual de Diagnóstico de Doenças Mentais. Comportamentos que são considerados hoje normais, passarão a ser comportamentos neuróticos e, a partir daí, doenças mentais. Por trás desta mudança, há o interesse dos laboratórios internacionais que produzem psicotrópicos consumidos hoje pelo mundo como algo quase indispensável por muitas pessoas, como um anestésico das angústias. Há pessoas hoje, aparentemente saudáveis, jovens, bonitas, mas cujas bolsas você abre, encontra ansiolíticos. As pessoas não estão dormindo naturalmente, estão buscando comprimidos para fazê-las dormir. Quando, na verdade, este sono não as repara dos cansaços do dia, as anestesia, de sorte que vão se acordar no outro dia, com dores no corpo, mal dormidas, porque o comprimido induz a um sono artificial, o sono que não repara. Pessoas andam enfrentando suas dificuldades com ansiolíticos de toda sorte. Crianças ativas, outrora chamadas de arteiras, hoje são hiperativas e, por isso, precisam ser tratadas com drogas criminosamente sugeridas por pedagogas, por psicólogas e prescritas por médicos inescrupulosos. As pessoas estão fugindo do enfrentamento de suas realidades pelos comprimidos. E agora, a partir da revisão do Código de Doenças Mentais, pôr o dedo no nariz pode ser neurose compulsiva do dedo no nariz. Você precisa tomar um comprimido. Nós estamos nos cercando de comprimidos que nos cerceiam a liberdade e o exercício da coragem para olharmos no espelho e enfrentarmos o verdadeiro vilão da nossa vida, nós mesmos. Puxarmos a máscara e sair para o enfrentamento das realidades. Ah, mas isso dói muito. É preferível um comprimido, um anestésico. Tens aí um ansiolítico? Esta é a pergunta mais ouvida nas baladas, nas saídas à noite, quando as pessoas, aparentemente, estão saindo de casa para se divertir. Mas a diversão está dentro da bolsa. É o Ribotril.